Salve galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui quem fala é Gretiano, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo de The Crew que já era pra ter feito há muito tempo atrás e eu não fiz. Então galera, perguntando a alguns amigos, na verdade eu perguntei a um amigo, os outros depois que me deem ideia, o Starbuck tá aqui, tá comigo aqui no Discord, tá? E eu espero que ele me dê ideias depois pra fazer outras coisas do The Crew, porque tem muita coisa pra falar que é bem complicadinho no início, tá? A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, já nesse vídeo, né, que não foi a recomendação, mas é pra vocês darem uma olhada sempre nessa aba desafio, tá? Nessa aba desafio sempre você vai ter o objetivo curto, médio e longo. O curto ele é de um dia, o médio é de uma semana e o longo são de um mês, tá? Então sempre que você concluir ele, você ganha uma quantidade em Bucks, que é o dinheiro do jogo. Então dêem uma olhada aí, como por exemplo aqui, ó, no curto tá. Ganhe 250 Bucks de Drift em um combo único, complete 5 testes de habilidade, eu acho que seja, é, eu acho que é 5 testes de habilidade. E o objetivo 3, conquiste uma estrela de procurada em uma única perseguição policial e fuja. E eu fui olhar se o microfone tava gravando. Tem aqui a média, complete 5 eventos de PVP e encontre 1 em estação de dados e a de um mês, aumente qualquer veículo para o nível de 762. Cada um aqui que você tem na lateral aqui, ó, quanto é que você vai ganhar, né? 5 mil, 20 mil e 10 mil Bucks. Beleza? Então isso aí já fica avisado pra vocês e agora a coisa que o comandante Rodrigues pediu pra eu dar uma explicadinha, que é justamente uma coisa que eu vi o Starbuck também reclamar, é que o mapa do jogo é muito poluído. Então é muita coisa piscando, e eu sacudi a cabeça agora, espero que não tenha captado o microfone, mas é muita coisa piscando, é muita coisa que você não sabe direito pra onde é que você vai e o que é o que, beleza? Então é isso aí que eu vou dar uma explicadinha rápida pra vocês, que é o seguinte, é... A primeira coisa que vocês têm que saber é que você tem um filtro, então você tem aqui, ó, marcadores padrões, filtros da história. Deixa eu ir aqui pro teclado, caso vocês estejam jogando no teclado, né? No caso é no ponto e no... eu nunca sei o nome, mas eu acho que seja o cochetes. É cochetes? Parênteses, cochetes, chaves. É, cochetes. Tá? É no cochetes e no ponto, que seria o agudo, tá? Pra mudar. Aqui você pode botar no filtro de missão história e possivelmente, possivelmente não, vai ficar só os pontos da história, né? Tirando esses pontos aqui, é... das provas de tipo radical e da... acho que o de moto, que fica por aqui por baixo. Não, o de moto saiu, beleza? É, isso aí é da DLC Wild Run, que aí você vai ter que ter pra você fazer isso aqui. Eu não tenho, então não tenho como falar pra vocês, beleza? Outra coisa que fica piscando nos mapas e... no mapa e que aparece do nada na sua frente, são as missões secundárias. Missões essas que, pra quem já tá acostumado com o Assassin's Creed, vai saber como é que elas funcionam. Simplesmente são, basicamente, missões repetivas. Você tem aqui missões... deixa eu ir aqui pra Las Vegas. Como você pode ver aqui, ó, teste de precisão, teste de habilidade espalhar, que eu não sei exatamente o que é. E cada teste de habilidade desse vai te dar uma parte do teu carro correspondente ao nível, né? Por exemplo, aqui eu ganho... nesse teste de habilidade de velocidade, se eu concluir ele, eu ganho a suspensão de nível 32, né? Vamos aqui, vamos botar aqui. Vamos dar uma viagem rápida aqui. Vamos botar aqui, vamos ver se eu consigo fazer esse teste de habilidade aqui pra fazer uma demonstração pra vocês. Eu espero que a gravação não trave, porque eu tava tentando gravar os vídeos de The Crew, mas o jogo tava travando, com o programa travando, e eu tinha que reiniciar o computador. E justamente por isso que eu formatei o computador. Aqui, teste de velocidade, né? Vamos dar uma resinha básica aqui. Vamos mudar essa câmera aqui, que fica ruim. Tá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ignorem aí a conversa da Zoe com a Nox, Rocks, Rocks, Rocksor. Lembrei o nome dela. Geralmente, quando você tá fazendo teste de habilidade, as coisas dão uma complicada sinistra aqui. Ó, ganhei medalha de bronze. Como vocês podem ver ali em cima, tem o marcador, né? De qual medalha que eu vou ganhar. Vou sair da pista, mas eu ia ganhar ouro. Olha só que beleza. Tá. Uma coisa que fica também aí já explicada pra vocês, é que se você ganha um tipo de parte pro carro acima de prata, ela ganha um bônus. Vamos dizer assim. Starbuck tá me convidando aqui pra entrar. Deixa eu aceitar aqui. Um bônus. No caso aqui, eu não sei dizer você, mas eu acredito que esse bônus aqui seja de handling. Ou seja, melhoria de direção do carro. Tá. O que você pode ver, você ganha uma experiência e você ganha uma quantidade de bugs também. Beleza? Então, basicamente no mapa vai ficar, quando você tá jogando no modo livre aqui, vai ficar piscando essas duas coisas, né? No caso, deixa eu voltar aqui pro mapa. Tá. As missões de habilidades, que são essas, né? E as missões de história, que são essas missões que ficam aqui. Eu nem sabia que eu tinha marcado isso aqui. Só pra começo de conversa. Sabe aquele momento, aquele momento estranho, que você não sabe desmarcar um negócio no mapa? Pois é. Ah, achei. Remover ponto de rota. Beleza. E você vai ter aqui as partes de missões, que aí é a parte da missão história. Só que depois que você zerar o jogo, essas missões de história, elas param de piscar no mapa. Então, basicamente, você vai ter aí só os pontos de habilidade. Uma outra coisa que fica piscando no mapa também, são as missões de PVP e PVE. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que é em facção e PVP. É. São esses lobbies aqui, tá? Que ficam no mapa espalhado. Beleza? Uma outra coisa, aproveitando já esse vídeo, que já tá com 6 minutos, eu disse que eu queria que ele ficasse no máximo com 7. É as missões de facção. Quando eu falei pra vocês que ter amigo no The Crow, no The Crow, foi ótimo, no The Crew, significa ter dinheiro. É justamente por causa dessas missões de facção. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem duas missões, tá? Eu vou ver o resultado, né? Como vocês podem ver aí, o Almi ganhou. Então, ele ganhou pra mim 9 mil bucks. E aqui tem outra, que eu acho que quem eu mandei aqui foi o Tyrone. E aqui foi o Tyrone, e o Tyrone ganhou, e ele ganhou 1.699 bucks pra mim. E a reputação para a minha facção, né? Que isso aí é uma coisa que eu vou falar depois sobre as facções. Beleza? Então, como eu falei, você vai encontrar missões, por exemplo, aqui, ó. Se você fizer essa missão você mesmo, você ganha 16.995 bucks e uma experiência de 5.919 XP. Só que essa missão, ela tem um tempo de duração de 10 minutos a 60. Então, isso aí você não sabe. Então, essas missões que são grandes, né? No caso aqui, ó. Por exemplo aqui, eu acho que eu tenho outra missão por aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, né? Se não, vamos voltar pra lá. Essas missões grandes assim, geralmente o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó. Clico aqui e venho em Enviar Amigos. Então, eu boto pra adicionar um amigo. E mais uma vez. Cadê? Adicionar amigos. Vai, rapaz. Cadê? Adicionar amigos. Aqui. Vou mandar o Tyrone. Pra ir fazer essa missão por mim. E nessa daqui de cima. Que eu ganharia aproximadamente 90 mil bucks se eu fizesse. Eu vou mandar outro amigo, né? Então, eu vou aqui adicionar amigos. E vou mandar pra esse aqui. Vou mandar o Starbuck. Vai lá, Starbuck. Ganha dinheiro por mim. A duração de cada missão varia de acordo com o nível que essa missão requer, né? Por exemplo, essa aqui que eu mandei o Tyrone. Ela vai demorar 2 horas reais para ser concluída. Enquanto essa aqui que eu mandei o Starbuck vai demorar 12 horas para ser concluída. Deixa eu ver aqui. E você pode procurar. Eu sei que tem algumas missões bem específicas que você ganha, né? Esse valor. Elas são mais caras, né? Vamos dizer assim. Então, aqui eu vou mandar o Almir. E assim, mas assim. Você tem uma quantidade X de amigos para mandar. Ou seja, não é simplesmente que você pode mandar em todas as missões todos os amigos que você tem para fazer essas missões por você. Lembrando que cada missão requer um level, né? Como vocês podem ver aqui em dificuldade. Ela requer um level. Se ele ganhar essa missão, porque pode ocorrer de perder, você vai ganhar 4.532 bucks. 2.283 PR, que é a reputação para a sua facção. E você adiciona um amigo aqui e mostra o índice de sucesso. Então, o zero aqui, por exemplo, ele tem 14% de chance dessa missão ser bem sucedida. Se essa missão não for bem sucedida, eu ganho um valor também, da mesma forma, só que bem mais baixo do que esses 4.532. Então, assim, como eu falei logo no primeiro vídeo de The Crew, ter amigos no The Crew é ter dinheiro. Porque você pode ficar enviando os amigos para estar fazendo missões e você simplesmente só está arrecadando dinheiro com isso. Beleza? Então, basicamente, o que eu tinha para falar nesse vídeo e o que eu demonstrei lá na parte das habilidades, né? Que são os desafios secundários que aparecem. É isso, tá? A outra coisa aqui, que nem eu falei, da missão história. São pontos que vão ficar piscando no mapa até você concluir o jogo. E essa parte da conclusão do jogo, eu não sei se o Starbuck, e ele vai me responder agora, ele vai ter sangue para zerar o The Crew. Porque o jogo é bem chatinho e tem algumas coisas que não agradam. Mas essa parte eu vou deixar lá para o final, lá para o último vídeo. Porque aí eu tenho um vídeo já aqui no canal de primeiras impressões do The Crew, quando ele foi no beta, né? E eu vou deixar para fazer o meu review do jogo quando for basicamente o último vídeo e eu vou falar as coisas que eu tenho para falar do jogo, as coisas que eu tenho a reclamar e as coisas que eu tenho a elogiar. Não acredito que eu tenha muitas coisas para elogiar. Então eu vou deixar essa parte aí para o Starbuck também descer a lenha no jogo, lá no final. Então aguardem isso aí que vai sair. Um dia. Um dia sai. Beleza, galera? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu esperava ele ter sete minutos, ele já está com onze. Mas eu acho que tudo que eu tinha para informar para vocês, eu já informei. Beleza? Então o Starbuck se despeça. O Starbuck ficou caladinho aí, mas no último vídeo eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar. A gente sabe que no último vídeo ele tem muita coisa para falar do The Crew, que eu sei que muita coisa ele já inclusive falou para mim e eu tenho que dizer que eu concordo. Infelizmente eu concordo. Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve aqui embaixo. Lembrando que para vocês receberem a notificação tem um sininho agora do lado do inscrito, então você dá uma clicadinha lá que você vai receber todos os vídeos que eu enviar. Beleza? Não se preocupem porque não é muito vídeo, eu não sou um David Jones que manda 7, 8 vídeos por dia. Então no máximo aí você vai receber uma ou duas notificações por dia. Quem dera ter cacifo para mandar 8 vídeos por dia. Enfim, não venham caso, beleza? Aquele abraço, valeu, falou e eu fui.